As crianças estão cada vez mais próximas da tecnologia e o número de horas que elas passam online aqui no Brasil é assustador. Mas já se tornou algo comum a Carol Beguelini, a nossa repórter especializada em tecnologia, videogame e esportes. Você já fala videogame, mas e esportes, como é que você gosta de se chamar? Esportes com E, né? E trazia esportes, né? E esportes. Ah, sim. Quando você quiser uma aula de e esportes, você pode chamar a Carol que ela vai te dar uma aula de e esportes. Bom saber. Bom, a Carol Beguelini conversou com uma especialista que conta como isso pode impactar no crescimento desses pequenos. Com o passar do tempo, as crianças estão cada vez mais próximas da tecnologia. E você aí de casa, com certeza, conhece alguma criança entre 5 e 12 anos que já tenha contato com o celular ou computador. Por um lado, isso as torna mais espertas. Ajuda em alguns pontos, como a coordenação motora, por exemplo. Mas por um outro lado, o excesso desse contato pode ser prejudicial, como explica a psicóloga Fabiana Ferrari. O excesso dele pode trazer o negativo, né? Mas os jogos também ajudam a estimular a criança na parte cognitiva, motora, visão estratégica e outras vertentes, né? Pelo lado positivo. Mas o que nós temos que olhar com muito carinho e cuidado é o excesso. Ter esse contato tão íntimo já é algo comum que vemos nas crianças. Os jogos eletrônicos, como dito pela especialista, até podem auxiliar no desenvolvimento durante a infância. Mas um ponto importante a destacar é que os pais sempre devem estar atentos na classificação indicativa de cada game. Dentro dos jogos, vai estar trabalhando com essa criança a questão de relacionamentos, a questão de visualizações em cenas agressivas ou não. Então, o pai precisa estar atento, principalmente nos jogos em rede, né? Que é o mais comum hoje das crianças quererem jogar. O governo chinês impôs um decreto que proíbe menores de idade ficarem no celular ou computador durante os dias escolares. Nos finais de semana e feriado, o permitido é até uma hora por dia. Mas isso lá do outro lado do mundo. Porque aqui no Brasil, o número de horas que uma criança passa no celular diariamente pode variar entre 5 e 7 horas. Eu acho que 5 horas, né? No final de semana que eu não tenho aula. E você acha que é bastante tempo? Eu acho que é bastante tempo. Primeiro no Roblox, a gente pode escolher a nossa profissão, a gente pode estudar e é muito bom. E no Toca Life Row, a gente joga. A gente também pode fazer várias coisas nisso. Sofia, que jogo você gosta de jogar? O box. Por quê? Por quê? Porque eu tenho um médico. Tem o quê? Médico. Médico? É, tem aquecaço. É? Tem caço. O que você gosta de fazer no jogo? O jogo? Eu gosto de jogar com aquei. É? Com as pessoas. Eu gosto do aquece e pôr caços. Eu acho que fica. Fica. Eu acho que fico muito tempo, mas eu tenho um chão com o meu chão, que é três vezes. Mas aí eu só. Viu só como são inteligentes essas pequenas? E além da esperteza, elas têm outra coisa em comum. Gosto para jogos. Segundo elas, o jogo preferido é o Roblox. Um joguinho online que tem o objetivo de construírem o mundo aberto. Mas e o tempo que elas passam no celular? Até quando é considerado saudável? Isso vai depender muito da idade da criança, né? Doze anos, treze anos, na média aí de duas a três horas, não fica. O adequado seria uma hora por dia, mas isso vai depender também da idade. Mas nós sabemos que exige, né? Existe o exagero. Então, crianças passando noites com o celular, com o videogame. E às vezes os pais nem têm ciência de que está acontecendo isso, né? Então, esse excesso pode trazer aí um grande prejuízo no desenvolvimento dessa criança. Assim que a gente deu o celular para ela, por insistência muito dela, a gente percebeu que ela poderia ficar o dia todo se deixássemos. Aí nós estipulamos um tempo. Então, hoje, em média de 40 minutos, uma hora por dia. Ela fica com o celular vendo jogos, principalmente YouTube e o famoso joguinho que eles jogam Roblox. O uso da internet, aliado ao equilíbrio em relação ao tempo, pode sim trazer benefícios para as crianças. Ainda mais em uma época onde lidamos com a tecnologia a todo tempo, em todo lugar. A internet, hoje em dia, dá até para fazer bastante coisa, né? Até mesmo as atividades online, bastante coisa dá para fazer na internet, né? Com o uso da internet. Olha, como professor, que lidou com crianças o tempo todo, é natural para eles. É até espantoso para a gente ver como a naturalidade deles trabalharem com instrumentos de tecnologia. Agora, tudo tem um equilíbrio, né? Como o professor já parafraseando Aristóteles, tudo está no equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. A gente não tira, mas tem que haver um limite para o uso de ferramentas, principalmente celular.